Vou mandar um recado aqui, deixa eu começar a ler uma expressão em Jó, não é Jó, vê se é a 2, é a 2. Jó 41, 11, se não tiver na 2 aí, tá? Ah, está aí. Deixa eu mandar um recado aqui para algumas pessoas, eu não sei se vai chegar, até porque este é um canal da graça de Deus, eu sei que muitas pessoas do sistema religioso não ouvem as nossas mensagens, mas com essa configuração aí do coronavírus, em que o governo está proibindo grandes aglomerações no estádio, bares, inclusive teatros, enfim, igrejas que tem aí mil, dois mil, cinco mil, com isso, os poderosos estão desesperados, por quê? Porque eles sabem que sua fonte de lucro ficou ameaçada. Ora, existem igrejas que tem aí uma reunião com 20 mil pessoas, então 20 mil pessoas que eles pedem dinheiro, é dízimo, ofertas, campanhas, toda esta manobra. Então, se o governo proíbe este tipo de reunião, então ficou ameaçado aqui o seu acharcamento. E eles são terríveis, porque eles começam, então, a elaborar estratégias. Chegou hoje no meu WhatsApp, um homem que prega aí, dizendo que a partir de domingo, com a possível proibição do governo, eles iriam fazer uma campanha virtual, e que os participantes iriam fazer uma transferência online, e ele ficaria acompanhando aqui. Só seria validado a bênção, quem comprovasse aqui, por meio de transferência bancária, esta campanha online. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que vocês se permitem isto? Por que é que vocês negociam o corpo de Cristo desta maneira? Por que vocês se permitem esta campanha? Gente, aproveitam que vocês não vão se reunir, e vamos fazer também essa turma trabalhar. Parem de sustentar estes lobos, estes ladrões. Olhem, eu sei que vocês não aceitam o que eu prego nas epístolas de Paulo. É pesado demais para vocês. Mas olha o que eu trouxe, então, que vocês gostam tanto do Antigo Testamento. Olha o que está escrito lá atrás. Vocês não gostam de Paulo. Mas olha o que está escrito aqui atrás. Olha lá. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus, disse Deus, é meu. Por que é que vocês gostam desta manobra? Por que é que vocês se permitem esta vendilhagem? Por que é que vocês dizem tanto que amam a Cristo, e negociam o corpo de Cristo, negociam o seu nome? Esse toma lá, dá cá, essa barganha, esta vendilhagem em nome de Deus. Aproveitam este momento do coronavírus, em que o governo está proibindo esta reunião, e vamos fazer esta turma trabalhar. Vamos deixar eles desesperados. Não dê nada, não compre nada, não seja obrigado a nada. Estão aí agora ameaçando o dízimo online. Ei, alô! Pelo amor de Deus. E para vocês, que seguem Paulo, não Paulo a pessoa de Paulo, mas seguem os escritos, os ensinos de Paulo, coloca para mim Miguel, Romanos 11, 33, vou ler alguns versículos, eu não precisava deixar isto aqui registrado, porque não é possível, é muita ganância, gente, eles estão desesperados. não vai ter reunião, não pode reunir. Você vê que, olha, esse vírus, eu vou dizer uma coisa, é prejudicial para muita gente, saúde, mas olha, está tirando o sono dos cães, dizem, oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Disse Paulo, a igreja de Roma, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. 35, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? quem primeiro deu a Deus? quem meu irmão? não, porque eu vou dar para Deus, para Deus me dar, né? faça a sua parte e eu farei a minha, ei, você trocou o versículo o versículo é exatamente o contrário, e tem capítulo e versículo esse daí, não tem faça a sua parte e eu farei a vossa, não tem isso dê primeiro a Deus e ele fará, não tem isso olha, olha este aí é o livro 171 o capítulo e o versículo é Romanos capítulo 11 versículo 35 ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? ninguém, está aqui meu recado, está bom? deixa essa turma e trabalhar domingo sabe o que você vai fazer? vai pegar o seu dinheiro compra uma tigela de cuscuz com uva e come todinha assistindo o nosso escuto no Youtube, está bom? beijo com a tigela de cuscuz Obrigado.